Imagens gravadas pelo celular por testemunhas mostram minutos depois do acidente, quando os passageiros feridos já estavam do lado de fora do ônibus. O ônibus foi fazer a curva, não conseguiu, ele entrou dentro da árvore. Nesse outro vídeo, gravado dentro do veículo, dá pra ver a gravidade da batida, ferros e bancos quebrados e muitos estilhaços pelo chão. O ônibus do transporte coletivo que acertou em cheio uma árvore é o 052, que faz a linha Terminal Veracruz-Campinas-Centro. Ele estava cheio na hora da batida. Nessa gravação, algumas pessoas dizem que o acidente foi provocado porque o motorista do ônibus e o motociclista estariam discutindo. Esse motorista se jogou pra cima disso aqui, dessa árvore. Ele queria atropelar o motoqueiro. Um tanto de gente machucada. Natália estava dentro do coletivo quando tudo aconteceu. Ela teve uma luxação na coxa. Todo mundo voou, foi uma cena horrível, de verdade. Foi uma cena muito horrível, muita gente machucada. Se o ônibus não tivesse batido, eu acho que ele teria tombado, que teria sido pior ainda. E tinha muita gente dentro do ônibus, estava lotado. Ela e o amigo Juan viram quando o motorista e motociclista se desentenderam. O motorista, quando chegou ali na barreira da Geo 060, se envolveu em uma briga com o motociclista. Eles começaram a discutir e o motorista do ônibus ficou com muita raiva e começou a perseguir esse motorista da moto. Meio que tentando atropelar ele mesmo. Ele acelerava muito e corria muito. Ele estava com muita raiva. Foi mais ou menos uns cinco minutos até os dois realmente ter o acidente. O motorista da moto ficou implicando nele. O motorista tentando ver quem ia correr mais, quem ia pegar o outro primeiro. Segundo o relato de vários passageiros, o motorista do ônibus veio discutindo com o motociclista aqui pela Geo 060. E ao chegar neste ponto, quando ele precisava fazer a curva para seguir até o terminal, ele acabou perdendo o controle da direção, já que estaria correndo muito. E atingiu em cheio, então, aquela árvore. Os estilhaços, olha só, ainda estão aqui pelo local. O ônibus estava lotado, muita gente em pé. 23 pessoas ficaram feridas. Duas delas, com maior gravidade, foram levadas para o UGOL. Dona Maria tem 66 anos e é feirante. Ela voltava para casa. Viajava em pé, próximo à catraca, quando foi arremessada. Eu machuquei no lugar da bacia, que está roxo e tem esfoliação. E na costela, que eu estou gostando de falar. Mas não quebrou nada, não. Mas a dor maior é na minha cabeça. E hoje é o joelho, que eu não estou dando conta de firmar a perna. Por causa dos ferimentos, Dona Maria vai ficar um bom tempo sem trabalhar. Andressa, a única filha que pode cuidar dela, é vendedora. E também não tem como deixar o emprego. Ela conta que ninguém da empresa, responsável pelo transporte coletivo, procurou a família. Eles têm que arcar com as despesas dela, com esse custo todinho que ela vai ficar parada. Porque não vai ser menos de 60 dias. Eu vou correr atrás, sim, do direito dela. Porque, graças a Deus, ela está viva. Mas o motorista foi muito irresponsável. Ele está carregando vidas. Se para ele não tem valor, para mim tem. Por meio de nota, a direção da aviação Reunidas disse que o acidente foi causado depois que o motorista tentou desviar de um motociclista que entrou na frente do ônibus. Disse também que o socorro foi chamado de imediato e que está colaborando com as autoridades. O mesmo afirmou por meio de nota o consórcio Redmob, que disse ainda que lamenta e solidariza com todos os envolvidos no acidente. Eu, pelo menos, acho que para você ser motorista de ônibus você tem que pensar nos passageiros que estão com você, né? E ele não pensou nem nele e nem nos passageiros. Ele virou com tudo como se atropelar aquele motorista fosse a maior coisa da vida dele. porque ele queria machucar o cara ou machucar a gente.